Educadores, pais, você já notou aí na sua agenda que sábado, dia 6 de junho, às 16 horas, você tem um encontro comigo e com a Erika Neves, onde? No Congresso Brincar, que é para que você possa discutir, falar, perguntar sobre saúde mental. É esse negócio, esse lance de pandemia que está mexendo com a cabeça e com as nossas emoções. Então, marca aí, sábado, dia 6, às 16 horas, eu e Erika Neves num papo delicioso com você. Te aguardo lá, tá? Um forte abraço! Erika Neves